Se inscreva-se no nosso canal! Abre cápsula e baú? Cápsula... baú eu não tenho. Que que é isso? Calma, meu filho. Tá, vamo mudar essa playlist? Como é que não dá pra colocar... Galopeira... Nunca mais esquecerei... Pra matar minha saudade... Pra minha felicidade... Paraguai eu vou dar... Isso que é música. Meu recomendado no YouTube só tem coisa de política. Ah, acabou agora. Se eu vou de Zillion de novo, eu não sei do que eu vou de novo. Eu queria muito testar a build. Queria muito. Meu sonho. Não, não jurei que aquela era a última não. Sai fora. Por favor, me deixa testar Zillion mais uma vez. Por favor, só mais uma, só mais uma. Por favor. É a última, é a última. Juro que é a última. Juro que é a última. Tá bom, eu tô atiradora agora. Não, eu não vou. Eu tô de Carey, vou ter que ir de... Caitlyn. Eu não gostei da mudança no W2Z. Achei horrível, 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 horrível. Não sei o que a Rache tava pensando da vida. Tive uma ideia... Não, não dá. Droga. Minha ideia morreu rápido. Fazer poção corrupta na Caitlyn. Qual Caitlyn? Uau, que da hora. Vamos de Caitlyn Caçadora. Se tiver um Monochampion do outro lado, tamo ferrado. Nossa, é Heimer AD? Nossa, não. É Yasuzek. Ah, meu Deus. Complicado. Se a gente tivesse de Caitlyn Morgana, esses caras não iam fazer nada. Eles não iam jogar League of Legends. Mas a gente pegou muito cedo o pai, que não tinha como saber. Que horrível essa seguinte da Kali. A ideia é tirar piloto comercial, Wilson. A ideia é atrapalhar em linha aérea, na verdade. A gente tá combinando. Cara, será que é Yasu Midi ou é Heimer, bot? Será que é Yasu Midi ou é Heimer? Putz. Eu devia ter vindo de Doran Shield. Vacilei. Vacilei bem. Nossa, mas que... Esqueci que com suporte bom eu não preciso fazer, né? Setar os negocinhos. Eu não vou colocar Trefe pra ele não saber qual skill que eu peguei. Pra ele achar que eu tô com E. O roubado é que ele, tipo, coloca a torrezinha e ele ganha move speed já. Aí ele consegue sejar muito fácil. Quando o Heimer tá perto das torrezinhas ele ganha muito move speed. Nossa, não dá nem ânimo de bater nas torrezinhas. Três! Nossa, perdi. Paca. Meu Deus! Meu Deus! Subestimei muito range. Tchau, gente. Tudo bem? Só não bater nele assim. Não, não. Nossa, foi muito feio da nossa parte. Se ele se vier aqui eles vão levar torrez. Hum, não queria fazer isso. Wooooow. Já tá muito na passiva. Fala verdade... Nossa, isso é muita maldade, cara. É muita maldade. Esse feat aqui é meio AD Karthly. A gente vem curar Nossa, que hacker Capaz do Heimer ter CP ainda Puxo Enderei as duas treps Eu sou muito ruim com treps E agora? Eu tô rico Ah, é muito quebrado isso, cara Como é que eu não pode ficar invisível assim? O que é que você está fazendo? Eu não vou andar nunca mais. Esqueci de mudar meu trinket. Como você sente falta o tempo que eu streamava direto? Eu estou streamando o dia inteiro, toda semana. Quer dizer, todos os dias, a semana inteira. Nossa! Rápido? Maldade. Cobrado. Acho que ela segue ele. Acho não, tenho certeza. Nossa! Não! Não! Eu vou ser abusado, não vou dar recall. É isso? Não sei o que faz agora. LW, será? Vou fazer mais um negocinho de crítico. Fazer double raio. Voltar pra... Dois metros atrás. Ah, seu cara soltar. Meu Deus! Meu moleque é mongoloide. Nossa senhora! Eu não consegui clicar no Zac porque ele estava atrás da toa. Fiquei muito triste. Wow! Muito dano. Balanciado. Eu gosto quando tem... Você sente que tem vários counterplays pro campeão. É divertido. Ai ai, a Kali. Eles tem muitos campeões chatos também. O Zac chega na minha cabeça toda hora. Vai colocar duas, né? Vai colocar duas, né? Vai que burra uma. A W, né? Nossa senhora, o que deu dinheiro? E agora? É W, né? Fazer a que corta cura. Ou não. Não, fazer de dano. Tá dano em cortar cura, não. Que bom daqui? Idiota? Bobalhona Nossa senhora! A cara é muito chata Música 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 Música